Sejam bem-vindos Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Quarta-feira começando e estamos em Cuba Chegamos em Cuba, aqui é o local que cheguei em Cuba, tá ligado? Me esperar com uma fila? Então, parece que tem fila, vamos estacionar em cima aí, tá ligado? Vamos conhecer o procedimento aqui de Cuba Aí, aí, pode encostar aí, tranquilo Eu vou lá na frente porra, tá dono de doido cara? Tem gente que vai entrar no caixão. Já vou meter logo o louco tio, é assim que não funciona. Deixa eu ver como é que funciona esses caras aqui. Boa tarde irmão, tranquilo? Irmão, eu estou tendo o visto, só que o ombro falou que era para voltar para ter o visto registrado em minha carteira, irmão. Já está tudo pago, tudo registrado. Pô, irmão, de um a dois dias esse Dex vai estar entregando na sua casinha. Na minha casinha, irmão? Isso, na sua casinha, irmão. Então eu estou livre para entrar? Como é que é a situação? Por enquanto, ainda não. Ainda está pedindo. De um a dois dias. Entendi, irmão. É, deixa eu ver outra coisa. Eu queria falar com alguém, não sei se é com os telhers ou com alguém mais alto aí no comando, irmão. Tem como? No momento não. Também não, irmão? Não, irmão, no momento não. Tranquilo, tranquilo, irmão. Tá de boa, irmão. Dois voltas aí depois para pegar leitito de vaquita então, irmão. Tranquilo? Tranquilo, irmão, irmão. Buenas graças, buenas graças aí, irmão. Bom trabalho. Esse menor fez academia, viu? Bicho, tá bom. Se liga, se liga, se liga, se liga. Olha o look, como é que tá? Ô, menor. Tu me persegue onde eu vou, né, mano? Eu não te persego nada, caralho. Eu tô de boa, cara. Caralho, como é que você tá, menor? Tô tranquilo, como é que você tá? Tá de boa? Cresce mais. Cresce mais não, menor. Tô crescendo, caralho. Tô crescendo. Já fez 18, já? Lógico, porra. Só o braço. Só o braço. Só o braço. Braço no peito, caralho. Ué, tu tá de doido, porra. Tem que malhar a perna do elenco, viu? Tem que malhar a perna do elenco, porra. Olha lá. Peso no frango, porra. Malhando outra coisa aqui, caralho. Ah, fã de esgrim, caralho, porra. Deixa eu olhar que eu tenho que fazer mais grana, que tá foda. Tá foda. Não, tá foda. Se não, só dá pra ele tirar leite de vaca, porra. Tem nenhum carro aí pra ajudar eu, não? Carro? Eu tô querendo, porra. Olha que longe, aquela lata velha, porra. Já tinha alguém? Não tem ninguém, tio. Eu acordei agora. Ninguém tava no rádio agora. Vocês tão tudo a pé aqui? Aham. Levei eu. Caiu lá na água. Pede os caras. Pede os caras um carro aí, porra. Emprestado, exército. É, tá foda. Chega lá com a Zed Cuba no Brasil lá. Vai dar bom. Dá bom. Deixa eu ir lá. Falou pra vocês aí. Bando de arrombada. Vou invadir vocês e matar todo mundo, cara. É dano de doido, porra. Amigo de arrombada, tio. Bom, como não teve como falar lá em Cuba, tá ligado? Com os caras. Vamos aqui. Eu quero mostrar pra vocês os carros que tem, pô. Eu esqueci, né? Eu pedi pra vocês verem que carro pegar. Mas eu quero mostrar a categoria dos carros que eu quero pegar, tá ligado? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Cadê uma forjada? Esse carro aqui, ó. Carro BR, tá ligado? Um ômega. Um Ford. Então vai olhando aí o carro e me fala qual. Esses carrão eu não quero, não. Quero só carrinho, tá ligado? Baratinho. Um Monza. Um G3. Um Fiat. Escada. Aí, ó. Fiat Escada num teto. Esse aqui sim, hein, véi. Tá, porra. Um Fiat 147 Turbo. Caralho. Deixa eu ver como é que esse carro daqui é, porra. Calma aí. Hum, tem o golzinho. O... 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 O aquele é esse que ele tá desdando. mean, o golzinho. É foda cara. O golzeiro a bola. Cala a boca aí, moleque lixo cara. Cala a boca esse Uno de Trouxa. Porra. Porra, tá ligando o motor. Cala a boca. Caralho ta difícil achar o carro aí. Abra maior abro-운ha. voleu para pegar. Tu querendo saber se essa obra é boa... Então, o foda é pegar uns carros bonitos e ruis mano. na hora, se tiver Plantinha não areia mar dela. O golo braninho. Que sinistra, hein? Esse golzinho tá bonito, hein, mano? Esse golzinho E2 aqui, hein? O que vocês acham, mano? Levar lá pra favela, tio? Gostei desse golzinho, irmão. Tá caralho, velho. Aí ficou bonitão o carro, hein? Deixa eu ver. Aí, ó. Dá uma olhadinha. Tem vários carros, mano. Deixa nos comentários qual que vocês querem que eu pego. Esse aqui é um, ó. Ó o detalhe. Gostei desse, hein? Esse aqui eu gostei. Vamos ver o que vocês vão falar nos comentários. Pega ele, polícia! Pega esse vagabundo! É isso, caralho! Oxe. Você queria vir atrás de nós, velho. Eu achei que ia vir atrás de nós, velho. Podia vir, que ia dar fuga do mesmo jeito. Olha lá ele vindo. Agora ele veio. Olha lá, agora tá vindo atrás de nós. Ô, na moral, se tu comprar um carro horroroso, eu vou rir, velho. Na moral, velho. Mais do que esse aqui, eu vou rir, velho. Amor, não é horroroso. É o combo do Chevette e tu não vai falar mal da minha espécie. Meu Deus do céu, velho. É o quê? Como é que é? O cara vai vir aqui, eu acho. Vai! Ah, então demorou. Se ele chegar aí, você tá indo, tá vendo? Aham. Se ele chegar aí, dá um toque. Que porra aquilo ali, meu amor. Ah, não, velho. Olha o que você comprou, velho. Que lindo. Nossa, velho. Se tu não queria uma moto pra dar fuga, eu queria uma bicicleta. Se tu queria uma moto, eu queria uma bicicleta. Você conhece algum idoso? Idoso? Ah, você conhece algum idoso? Dependendo. É que a minha esposa aqui, ela comprou uma mobilete aqui. Não sei o que é que vai usar isso não, velho. Diz que é bonita, Zé. Mas não, mobilete até que ela tem um bom gosto. Dependendo da quantidade que você... Não é, Zé? Não é, velho. É aquela cinza horrorosa que tem um cara fazendo um dedo na frente. É, tu vai ver. Ela é linda. Mas vamos andar, vamos andar. É triste, velho. Ela sabe escolher, ela tem gosto. Não, ela tem um bom gosto pra ela. Tá bom, Yann. Ah, que lindo. Se ela não tivesse bom gosto, significaria que você era um qualquer. Aí você tem um ponto pra caralho, Zé. Na moral, velho. Às vezes você podia calar a boca, né? Mas tá de boa. É nóis, irmão. Pra dar muita fuga com isso daqui. Oi, escolhida. Como ela te escolheu, então fica tranquilo, patrão. Aí é foda. Caralho, minha visão tá bem ruim, porque... Tem nada que combinar. É porque realmente não é uma moto, pô. É isso, caralho. Boa. Você concordou, caralho. Não foi isso que eu quis dizer. Foi isso sim, caralho. Tem que mamãe com uma aldeia. Procurar um advogado, eu quero divórcio. Não dá mais. Ele só fala uma das minhas coisas, cara. Ah, porque isso aqui realmente... É uma camisa. Não, é bonita, é bonita. É só a visão. Olha bem reto pra cá. Ah, agora eu tô vendo, pô. Olha isso. É, por causa do seu óculos, tá embaçado. Dá um grau pra tu ver. O bagulho é louco. Deixa eu ver se é boa mesmo. Calma aí. Boa pra caralho. Ele dormiu. Ele vai dormir. Não, não. Ele dormiu. Ele dormiu. O que é isso? Cadê ele? O que é isso, galera? É boa, é boa. Ele dormiu em cima da roda, que é boa. O carro chegou aqui. Boa, caralho. É isso. É boa, é boa. É boa pra caralho, né? É boa. Eu tô com uma coisa na mão. Fala aí, fala aí. Dá moral, Zé. Tua opinião. Deixa eu ver. Olha que minha opinião é bem válida, viu? É bem válida. Ele vai falar merda. Viu? Tô vendo, pô. Linda, não é não? Sim. Sim. Dá um grau pra tu ver, bagulho. Dá um grau pra dar fuga. Assim o quê? A genética dela, assim, ela é meio esquisita. Verdade. Mas... O motor dela é dois tempos. Sim. Nem sei o quê que é isso, mas é isso. Então, ela faz... Ela faz. Ela faz, ela faz. Ela é de nóia. E ela fede em queimado. É. De jeito que eu gosto. Deve ser porque usa óleo usado nessa velha. Tomber que é. Ô, louco. Ô, vai, calma aí. Vem vocês aqui na ponta da favela lá, ó. E olha de lá pra cá. O que que vocês enxergam? Vem cá, vem cá, vem cá. Fala. Olha lá, em direção pra lá. O que que tu tá vendo? Fica no meu lugar aí, olha lá. Mano, tô vendo, parece... No chão. Uma água ou outra, caralho. E uma coxinha, realmente. Sim, viu, amor? É, realmente. Parece uma coxinha. Parece também... Uma cebola. Parece um poro do Ragnarok. Não, eu sei. Desculpa, eu fui longe. Aí eu não sei. Ó, mas fala, ó, agora. Imagina, os outros vêm. Ah, eu vou na favela da cebola. Porra, não dá, né? Ô, do pau do Ragnarok. Já pensou? Porra, favela da coxinha. Favela da coxinha, eu acho que é muito policial aqui, porra. Agora, faz sentido. Favela da gota. Por que gota? Porque tem uma gota aqui, caralho. Surpresa? Eu nunca esqueci. O nome dela é Maura, a mulher que machucou meu coração. O nome dela é Maura, a mulher que machucou meu coração. Agora, eu não posso mais passar, eu não posso mais dar aquele supermercado. A dancinha, a dancinha, ó. Aonde ela trabalha, a mulher que machucou meu coração. Eu não sei se ele tá sofrendo, se ele tá feliz demais. Se você cantar aquela música lá ele ou quando? Lá ele, quando ela beijou o seu namorado, beijou o seu namorado, beijou ele. Lá ele. É demais, irmão. É ele que vai tirar o dinheiro, ele que se for pediu aí. É ele aí, pode cobrar ele, pode cobrar ele, é a camisa 10. Na verdade, é a camisa 10 aí, é a camisa 10. Pô, eu tomo aqui o marido. Dá um papo, irmão. Tô esperando o homem de camisa branca ali, comprar chão. Pode crer, irmão. O que ele falou aqui? Rega, sabe? Dá um papo, irmão, dá um papo. Então, mano. Precisa de nenhuma ajuda aí na favela, não? Caralho. Dinheirinho, entendeu? Eu tô precisando de dinheiro. Então, a rapaziada é pra fazer o dinheiro pra tu, entendeu? E tu faz tempo, corre. E esse outro aí tá junto com você? Não, mas eu tô comprando uma coisa. Eu vou comprar chavinha pra trazer o dinheiro é suja aí. Aí, aí, então. É isso, irmão. Só faltou a bebinha aí com a chavinha aí que eu já tô com o dinheiro aqui. E quanto tu tá querendo, irmão? Uma chavinha. É isso, cara. Tem que começar do baixo, né não, caralho? É, já volto aqui que já quer. É isso, caralho. Não, não. Tá de boa. Cadê, irmão? Não, atento disso, não. Passa aí, passa aí, irmão. Passa aí. É, cara. Ele chegou com uma empolgação que eu falei, vixe, mas levou 10. Ah, meu amigo, eu tô bom demais. Passa pra ele aí, meu irmão. Não sei que tá com a chave aí, dá uma, dá uma ele aí. Deixa eu mandar aqui. Eu não aguento não, vixe. Aguento, nem botei, já tá acima, meu amigo. Lá ele, lá ele, lá ele, lá ele, lá ele, lá ele, lá ele. Aí sim, caralho. Já dá ajuda, mas alguma aí, mas alguma não tá precisando de mais. E tu, irmão? E tu, irmão? Também tu, irmão. Bora, meu amigo. Aí é foda. Você canta, você canta. Eu canto. A música da fuga. Pra eu me redatar, will, will, mano, lá ele. Foi demais. Aí dá ruim pra caralho, caralho. Que música é essa? Eu escutei o chamido dela. Eu fui dar uma volta aí ver o irmão da artista dela. Quando eu me... No quarto, só escutei o chamido dela. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. É muito demais, hein? Meu Deus do céu. Arruma o show aí, mano. Não fazia demais. Aí paga ele agora de novo. Eu vou buscar, eu vou buscar um, uma moto ali pra gente sair. Demorou. Aí, já volto. Dá 100 real, nessa moto aqui é abrindo demais. 100 real. é bonita, é esse mesmo, 50 reais é seu, é meu? 50, 50, tá fechado meu amigo, vou passar pra você, pode fazer em 12 vezes, ele te dá 50 reais pra tu levar ela se tu quiser ai, ai meu amigo, a moto agora é bonita demais, pode pegar aqui? é cara, é tua cara, é boa demais, eita, com a moto meu amigo, ai é foda irmão ai tem como me traga, meu deus, a minha moto, eu roubava a minha moto meu amigo, agora que eu vi que que é? da um papo, já voltei com o dinheiro lá, já voltou? já vai zoar roubado, vai zoar roubado, ai ó ai, ai, ai ai, ai mantou de frente aquela veiaelha, fourteen mas��� D song no jongz morou, ah meu deus eu não vou ficar paradeirou, ai não, ai não tis ranh mano, ai eu não vou ficar não mas da ruim que meine tá deu ruim, deu ruim aqui, deu ruim, deu ruim, deu ruim Então tem 2 prf atrás de doi, deu ruim meu deus Só tem 2 prf atrás de doi?! tem que pegar bico oi caralho tá bem aí tá bem aí sim a coisa que a gente passa aqui na audição o papo o papo o papo ninguém só não ficou 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 Ficou. Sumiu, 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 sumiu. Ai, carai, dando fuga, deu fuga. É fuga, porra. Fiquei só PRF, duas PRF. Fiquei só, tu te perdeu. Melhor moto que eu comprei, tio. Arbendo, Pequim, calapassa? Eu nem sabia que ele dava pra passar, eu entrei errado. A moto é perfeita, sinistra. Por que é me atrás de nós, carai? Não, não, não. Os caras me atrás de nós, doidão. Não, não, não. Não, não, não. Não tem sentido nenhum. Não, vou fazer o que agora? Tem que ir. Nossa, ele quase capotou, tá? Faz nem ideia que a gente tá, né? Já, já. Não, tá ali, tá ali. Ele vai perder. Fazer a gente quem tá mais. Ele desligou o sirene, ele perdeu. Cadê? Pronto, vem aí. Estamos de boa, estamos de boa, estamos de boa. Segunda fuga já, segunda fuga já. Acho que viu nós, acho que viu nós, calma. Eu vi, eu vi, eu vi. Nossa, quase. Deixa eu falar, acertei, porque não tá com dinheiro. Polícia pra carai. Olha eles lá embaixo, tem até moto lá embaixo, olha lá. Sério? Olha lá, olha lá, tá uma sirene insona lá embaixo, velho. Tá lotado de moto de polícia ali agora no vermelho, velho. Eita porra, mais uma foguinha. Peguei 7k só. Passou direto? Ela tá em choque já. Ela tá em choque, tá em choque? Calma, calma, calma. Aprende, aprende, cara. Devagar nada, que não vai dar fuga rápido. Devagar nada, que não vai dar fuga rápido. Se liga, se liga, olha. Passou direto, voltou. Contou, né? Cuidado é que tem um carro esportivo aí azul, que ele tá... Ele se meteu louco, eu acho que ele ia santa nós. Ó, a polícia tá aqui do lado da favela, tá ligado? Tô querendo passar aqui dentro. Guarda a grana no baú. Se eles vêm, eu vou correr lá pra cima, pra guardar. Tá vindo. Eu vou ficar puto, tá? Olha, o cara tentou dar um soco na gente. Que arrombado. Passou direto? Não, passou não. Ele vai reto aqui. Não. 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 Eu ia voltar de polícia arranjando. Ele bateu. Nossa senhora, ele bateu um monte já. Puta merda. Então tá ouvindo eles batendo. Aham. Faz muito tamanho. Já era. Passou lá o... Cara, a gente ficou brincando aqui com a polícia. Voltou, voltou, voltou. Ué? Como isso, cara? Puta, eu vou acabar com a fulgina. Ele desligou a sirene, desligou a sirene. Deve ficar muito bolado. Ai, tá puto, tá puto. Puta, dá ruim. Puta que pariu. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Deu ruim, doutor. Ai, carioca safado. Ai, desgraçado, velho. Muito bração, mano. Passou o que, doutor? Deu ruim. Muito bração, mano. Dois caras aqui com quatro malucos dentro. Tá bem, velho. Nossa senhora, que porrada, doutor. Acho que o pessoal que tava roubando foi ali pra cima ali. Não era, não era nós não, doutor. Tá, eu vou ali ver, tá? Essa máscara é porque a gente tá gripado, doutor. Padrão, padrão. Toma cadeia já, velho. Não, não, não. Vai queimar na mobilete aqui, cara. Ai, sabei, doutor. Ai, sabei, doutor. Eu acho que foi pra lá, lá, ó, chefe. Safado roubando pra lá, ó. A gente viu. É complicado, mano. Ai, 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 ai. Tá me levando. Que isso? Me deixa. Me deixa. Me deixa. É culpa minha, doutor. Vem cá, gente. 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 O que que aconteceu, cara? Vem cá, gente. Ai, Deus. Nossa, deu ruim. Mas desde criança já no crime, gente. Tá bem. Eu não sei você. Eu não sei você. Eu também. Eu também. O cara queria me ajudar ali, mano, e Deus do céu. Meu Deus. Tem até cúmplice o roubo de vocês. Tá complicado. Tem cúmplice vocês. O que vai sair, doutor? Deixa eu... Você tem o que de errado aí, ô, meu? Eu não tenho nada não, doutor. Posso te revistar? Pode revistar, doutor. Tem esse aqui, hein? Ai... E esse soco inglês aqui? É pra nos defender, né, doutor? Tá ligado? Melhor do que arma, né? É, é... Aí deu meio da rua, né? Você faz grafite por aí? É, é verdade. Faço, faço, doutor. Só lá na porta da minha casa. Entendi. Sim. Ah, eu gosto de chevette. Ah, não, chevette não. Chevette... Isso daí, cara. Eu tô gostando do policial, hein? Policial, você não conhece algum advogado que faça trâmite de divórcio? Aí é foda, pô. Não conheço. Eu casei muito cedo, acho que eu cometi um erro. Meu marido, eu odeio. Acho que ele errou também. Ih, carai! Aí, carai! Aí! Aí! Ué, qual que é a situação? É que é muito cedo, entendeu? Que cedo? Tem 18, pô. Tem 18? Tem 18, cara. Tem 18? Não, não, não. O que é, pô? Você tem 18? Eu tenho 20? Não, mas aí você foi jodeado, né? É que ele já tá careca de saber disso. Tá todo mundo careca. Tá todo mundo careca. Tô careca de saber que vocês viram. Não, tranquilo. Vou, vou liberar você. Só tira máscara. Tá tendo piolho nesse lugar, pô? Tá, velho. Cuidado com essa só careca aí, ó. Calma aí. Consegue tirar máscara aí ou não? Porque no piolho é brincadeira. Você é famenguista ou não? Sou famenguista, carai. É isso. Por isso que eu vou te liberar, mano. Ah, mas aí botou a máscara de novo. Aí eu não quero. Ué, vou botar a máscara de novo. Pode botar de novo? Um bigodinho de leite. Toma. Ih, que porra é essa, irmão? Bigodinho de leite. É leite aqui não, tio. Não, você só toma leite de macho, né? Leite normal. É. Não, não, não. Leite normal. Só toma leite normal. Eita. Cala a boca que eu sou careca arrombado. Vou dar um tapa nessa nuca mais pra fazer as curvas, né? Ah, vamos embora que isso aqui vai se estender muito. É, irmão. Bom trabalho pros senhores aí. Bom trabalho. Valeu, chefe. Valeu, senhores. Qual coisa eu não vi nada, viu? Demorou, irmão. É isso, pô. O dinheiro que vocês pegaram no caixa, pode jogar no chão aí. Demorou. Vou jogar aqui no canto aqui. Aqui na árvore. Vou jogar aqui. O que que aconteceu aqui? Vocês podem explicar? Eu não sei, mas eu tô com o dinheiro e coloca o pique. Vamos. 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 Por que que o cara liberou nós? Não sei, velho. Bisonho. Ai, tomou um pote. Eu fiquei bem quietinha. Vai, vai, vai. 3, 2, 1. Que porra é essa, cara? É a dança do quadril, caralho. É a dança do quadril. É a dança do quadril. Parece que é a lombriga dos Mibes, tá ligado? Que que é isso, cara? Aí, vambora. A parada é o seguinte, ó. Olha o que que a gente vai fazer aqui na sua favel do Dedê, hein? Nós vamos chegar lá e vamos tentar achar as casas que tá abertas. Viu alguém? Rende, tá ligado? Aqui ninguém é palhaço, hein? Rendeu, revistou. Ah, tem alguma coisa. Pega, tá ligado? Que também nem tá precisando, tá ligado? Vamos arrancar as coisas dos caras. Agora, deu ruim, irmão. Mete o pé, tio. Mete o pé. Vem pra cá, pras motos, irmão. Já é. Demorou, só tá eu armado. Vocês estão tudo com as armas. Pode deixar. Pode deixar. Enquanto vocês fogem, eu fico lá dando tiro nos caras, tá ligado? Que eu tô com a mira boa, tá ligado? Demorou? Demorou. Demorou. Demorou, vambora. Vambora, vambora, caralho. Vambora, vai. Morro do Dendê é fácil de invadir. Tchau, tchau. Nós com os coxinhas vamos se divertir. Com ela. on ya well elas. E aqui um pequeno Dendê eu vou dizer como é que é. Os tabajara entra e ele sai de ré. Caralho! Tô sentindo que nem vamos lembrar disso. Cadê o ruim? Ô Zé, só pra não dar merda, tira esse capacete aí, vai. É bem de longe, cara. Eu tiro, eu tiro pra tu, calma, calma. Fica parado. Empurra um, empurra um. É, então fica parado. Foi mal, foi mal, foi mal. Vambora, vambora. Caralho. Tirar o capacete do cara, pô. 2 de 10, cara. Ó, agora a gente fala abaixo no rádio. Fala abaixo no rádio. Que massa, eu sou bandido, pô. É isso, boa. Boa, boa, é isso. Olha só, tem a sombra de uma arma. Cuidado aí, caralho. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, pra cá. É só uma onça no meio do mato, caralho. Caralho, tu tá mó camuflado aqui, velho. Pô, esse bicho tá mó camuflado. Caralho, Zé, sem máscara, se sobrar um vivo, vai ver os cornos desse humano e vai buscar a gente no inferno, velho. Ai, que desgraça esse moleque, mano. Vamos jogar uma onça, cara. Calma, Zé, eu tô calma. Eu tô indo, tô achando que alguém vai dar chuchado em outro, velho. Mas tá de boa agora. Caralho, Zé, eu não entendi. É bem provável, tá? É bem provável. Eu tô vendo que você tem tiro sem querer. Calma. Tiro não, porra. Aqui é monte de mira. Tinha que ter ido descalço, cara. Vem por isso, não. Manda em mira, mas não quer acertar. Calma, cuidado, cuidado aí por onde vocês estão passando, porra. Calma. Ó, aqui é aqui embaixo. Agora você tem que ver por onde a gente vai descer, tipo. Calma. Você que tá camuflado ali, vai ali na frente, dá uma olhada. Vai, ó. Não, não, não. Aí, aí, aí. Ninguém te vê aí. Dá pra descer aí. É um cachorro, porra. Tô vendo, tô vendo. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Ó, vem aqui onde eu tô. Olha retinho aqui, ó. No meio da fraca, tem um cara de rosa. Tô vendo, se mexendo lá na frente, não é? Sim, olha lá, ó. De rosa e outro de preto. Tô vendo, tá vendo? Sim. Então vambora, então vambora, vambora, vambora. Qualquer coisa fala no rádio baixo. É, fala, fala agora. Começa agora. Beleza. É, só fala baixo no rádio. Beleza, baixo. Beleza, baixo. Fala, drogada. Fala, drogada. Fala, drogada. Vocês estão igual a idiota, né? Eu achei que ter descido por aqui, cara. A gente vai... A gente tá indo pra onde, porra? Não, a gente tem descido ali, ó. Dá pra ir reto aqui embaixo, porra. Dá pra ir reto aqui pra baixo, ó. De vez não tem mais. Mas ele pode vir a gente. É, melhor ir por trás, ó. Melhor ir por trás. Aqui mesmo, vambora. Foda-se. Foda-se. Não vai mais, não. Não vai, não. Vou pra casa do caralho que eu não vou te... Aqui eu vou a laberona. Acho que não dá, não, hein? Só me segue, tá? Eu fui. Me segue, porra. Que pariu, velho. Eu fui. Ah, é muito burro, mano. Eu fui. São muito burro, velho. Ai, ai, ai. Não dá pra invadir por trás. Não dá pra invadir por trás. Aqui, aqui, aqui. Vem, vem, vem. Na direita, na direita, na direita. A gente vinha até por trás, caralho. Ai, 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 ai. Eu tô indo na direita. É quem tá aqui em cima ainda. Calma, calma. Aqui tem uma lá de baixo. Aqui tem, aqui tem. Vem. Opa, fracassei. Eu consegui. Vocês tem que vim, caralho. É o menor daí. Calma, calma. Eu vou dentro, família. Bora. Vocês podem, deixa eu ver. Tá todo mundo aqui já? Aí, vamos embora. Checa as casas, checa as casas. Aqui tem casa. Um código, um código. Outro gato. Mas se a gente entrar, tipo, ali, a gente já entra direto? Sim. Ah, porra, não. Você vai sair que você entrar. Você vai sair que você entrar. Ah, porra, não. É que você entendeu meu ponto de... O que é que a gente tá fazendo isso? Eu tento fazer barulho. Eu tento andar devagar. Mamãe, não fica sozinha não, caramba. Fica até tu. Aqui. Não fica sozinha não. Não fica sozinha não. Que lindo. Ele tá, ele tá... Preocupado, né? Cavaleiro, cavaleiro. Ah. Que lindo. Deixa eu ir na frente, caralho. Que eu tô com a... Vocês vão limpando e eu vou vindo aqui, tá ligado? A reta que eu tô limpando, vocês vão olhando as caras. O duro é tipo, os caras dão uma bala e acertam os deles. Aí, irmão, vocês metem o pé, tá ligado, velho? Eles devem vender só a casa da frente, velho. A gente tá igual os ratos. Deve nem ter dúvida. Tem uma igreja aqui, ninguém rouba igreja não. Vai acontecer aqui por cima, caralho. Cadê? Olha aí, vai olhando, vai olhando que eu tô olhando aqui embaixo, vai. Uma hora ou outra, ele vai dar de cara com esses caras, tio. Vai fitando as casas lá. A gente tem que ver o que morre primeiro. Fala aqui mais. Tu tá olhando pra parede com o binóculo, idiota? Tá achando bactéria, porra? Tá, eu vou ter que subir em cima dessa laje aqui, ver se eles conseguem ver eles. Calma. Deixa eu ver se eu tenho visão deles. Não tem visão de ninguém, ó. A gente vai ter que voltar um pouquinho e descer, né? Tem as escadas ali. Caralho, tá tudo machucado já, velho. Quem é que tá machucado, rapaz? Nenhum já tá quase morto. Alguém tem comida, alguém tem comida? Meu Deus. Ó, eu tenho uma música boa pra essa situação. Vai. Cinco bizonhos foram assaltar. No Morro do Dendê foram as aralhas. O Fuzil cantou. Carro, 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 carro. Carro, carro. Carro, carro, carro. Barulhos de baralho de Robô Zona. E todo mundo correu de lá. E nem o Fuzil voltou de lá. E no hospital, a Torque acordou todos lá. Caralho, que vida do que eu fiz, garoto. Eu não aceito não. Impressionou ou os mano ainda tão ali? Ou não? Ali aonde? Aonde? Cê tá vendo? Acho que tava embaixo da árvore. Para, Guri, que árvore? O que tava lá na frente? Não era aqui, doidão. Vamos descer, vamos descer. Vamos embora. Tô com medo? Porra, rapaz. Tô ciborgue, cara. Por aí mesmo, vamo embora. Pra onde cê foi? Aqui atrás, porra. Imagina, cara, parece... Tô passando pelas casas tudo, seus bisonhos. É, porra, é pra tentar entrar, cara. É por isso que eu tô avançando, seus bisonhos. Mas é que tá, homem. Se o cara tem que entrar, não vai tentar entrar na mesma casa que ele, né? Ah, mesmo, também tem um logo desse aí. Vamo indo, vamo indo, carai. Peraí, peraí. Eu tô uma aqui atrás. Calma que eu tô vendo um corredor gigante aqui, calma. Esse corredor, a gente tá se aproximando dos caras, cê sabe, né? Cuidado que essa aqui pode ser a principal que eles podem ir pro baú deles. Exato. Então, a gente também tem que pegar e sair pra onde que é o baú, tá ligado? Onde? Aqui na frente ali, ó. É a nossa frente, a frente do refletor ali, ó. 120, 120. 12 horas, 12 horas. Deixa eu ver, não. É 11, 11, 11. Olha, tem uma minigun, tem uma minigun. Tá porra, deu ruim então. Nossa, olha, minha foto sai uma bosta, sai tudo quadrilada. Eu tô enxergando pra porra. Na reta aqui, ó, em cima da quadra. Aí, no rumo da quina, sabe a quina da casa? Ah, pode crer, tô vendo, né? Ó, existe. Calma, calma, calma. Irmão, se ficar todo embolado assim, vai dar ruim. Dá nada com a coisa, a gente até tiquitou a 45. Fala que tá gravando o vídeo. Eles tão ali naquela rua do lado da quadra, viu? É, então. Beyblade. Abaixa, seu arrombado. Bem? Abaixa aí, caralho. Abaixa, seu arrombado. Pra mim eu tava... Deve ser nem toda nessas casas. Acabei de falar isso agora. Quem que vai comprar uma casa aqui na puta? Que pariu? Dá, mano. Mas vem aqui pra roubar, tio. Não sai de mão vazia não, tá legal? Vamos sair com a mesma coisa que eu deve ter. Aqui eu tô vendo provavelmente o baú deles. Tá cheio de arma lá dentro. Vem, vem aqui. Acho que é o baú. Vambora. Tem uma arma no chão ali na direita. Acho que isso é um sinal. Ó, aqui tá cheio de arma. Cheio de droga, os carai. Cuidado, cuidado, tio. Aqui pode ser, mano. Aqui dá pra guardar. Tem uma letra de dinheiro, tem cofre. Olha aqui, tá pintado no chão. Olha ali um cirúculo pintado no chão. Tá não, tá não. Assim, assim pintado no chão. Tem nada aqui, velho. Tem nada. Só tô vendo um cofre que pode ser aqui. Olha os caras, os caras metendo no pé da favela. Eles fizeram isso antes. Mas que porra é essa? Eu acho que eles são palhaços mesmo. Não, eles ficam lá na frente e depois voltam. Tá ligado? As madames de casa ficam na frente das casas pra chamar cliente? Não, mas... Cês tá ligado, né? Que de longe eles são bem a casa, né? Aí é foda. Aí não, porra. Aí não vale. Ele deve estar vendo cinco pessoas, amor. Aí é foda. Não. Não, não. Ele deve estar sem o lugar aqui. Parece. Aí é foda. Aí não vale, caralho. O Sherlock de... Sherlock do Rio. Ele tá apontando pra cá. Ele tá apontando pra cá. Ele tá apontando pra cá. Não, tá não, tá não, tá não. Ele tá apontando, tá apontando. Ele tá apontando pra rua, porra. Não, ele tá apontando literalmente pra cá. Tão vindo pra cá. É, então dá uma recuada aí, vai. Vai dando uma recuada. Tá vindo andando, porra. Correndo. Passando o rádio. Passando o rádio. Eles ganham um passarágio em dois. Eles ganham um passarágio em dois. Vai cês puxar a arma. Ué, 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 ué. Nós terminamos. Olha a rua aqui embaixo. Olha a rua aqui embaixo. Se esses caras subirem aqui, vai dar ruim cês descer rápido, tá? Vai dar ruim. Eu vou pular lá pra o baú deles. Ai, ai. Cês vai beber nem parte dele. Não, a gente vai meter bala e a gente porrada nele cê. Ah, você vai meter bala pra trás. Eu não tenho bala não. Ah, então. Vou dando tiro e cês vão lá acima dos caras. A gente vai dar a bala, a, a munição pra nós e vai tacar nos caras. Ai, eles subindo, eles subindo, eles subindo. Eu tô subindo. Calma, calma. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Calma. Calma. Eu, porque eu vou render eles, sabe? Calma. Se eu tivesse, se eu tivesse feito isso. Sai da minha frente. Eu morri, gente. Apareceu mais quatro. Eu vou meter o pé, hein? Gente, corre, corre. Eu moro com a missão. Você abre a boca e dá um tiro na sua cabeça. Sai de boa. Sai de boa. Sai de boa. Sai de boa. Sai de boa, caralho. Para de andar. Para de andar. Vou dar um tiro na sua cabeça. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. De boa. Senão você morre, é isso. Fica aí. Fica de costa agora. De costa. De costa. Fica aí. Ele é algemô. Ele é algemô. Mantém, 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 caralho. Fica aqui agora. Vem pra cá. Vem, vem, vem. Calma. Não, calma. Calma, tio. A gente tá aqui. Calma. Vira de costa, vai. Vira de costa, caralho. Porra. Só tá de faquinha, irmão. Vou tirar só sua faquinha da tua mão aqui pra não você não fazer merda. O cara aqui só tava de faca. Não matou ainda não, né? Não, 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 não. Calma. Tá... Tem quantos caras lá na frente, irmão? Não sei não, mano. Tem bastante. Tem bastante quanto, tio? Não sei. Tem bastante lá na frente. Tranquilo, então. Então você vai com nós, tá ligado? Porque se os caras vêm, você se meteu de doido, tá ligado? Vai dar mal. Calma, calma aí, parceiro. Vamos negociar. O que você quer, mano? Calma, irmão. Vai meter o pé agora da favela, tá ligado? Não, pra que não? Pra que não? Ah, caralho. Vai meter o pé e tu vem com nós. Calma, eu vou te soltar lá em cima quando a gente tiver de boa, tá ligado? Senão eu não tiro na sua cabeça aqui. O que? O que você quer, mano? Tudo tem um troco, irmão. Tudo tem um troco? Tudo tem um troco? Tem a grana? Tem a grana? Depende, irmão. Então vem comigo, vem. A gente vai conversar em outro lugar. Vou negociar aqui, caralho. Não, vamos conversar mais lá pra trás, porra. Aqui tá muito ruim, vem, vem. Irmão, quem tá mandando é nós, tio. Vai, caralho. Só vai, porra. Vamos lá pro fundo de novo. Vamos voltando. Vai pra direita. Não corre não, senão você vai tomar. Direita, direita. Direita, irmão. Direita, irmão. Direita, irmão. Volta. Volta. Vai pra direita lá, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Você tá dando de doido. Eu vou te focar. Vem. Vem, vem. Vem. Não fica devagar, não. Anda, desgrama. Porra. Vem. Vem, vem, caralho. Não tem como. Vem, caralho. Tá machucado, cara. Tem, porra. Tá metendo louco, caralho. Vai morrer, irmãozinho. Eu caí de moto, cara. Vou dar contato até que você vem rápido. Se eu dou um tiro na sua cabeça. Opa, parou. Passaram a rádio que invadiram. Passaram a rádio que invadiram. Passaram a rádio. Passaram a rádio. Passaram a rádio. Vem, vem. Vambora. Você vai por cima. Cima, cima, cima. Vai. Mandei vir de boa. Eu que atirei. Vambora. Vem, Zé. Vem, Zé. Vem, Zé. Vem que eu tô dando cobertura. Vem, Zé. Rápido. Tô dando cobertura. Só faltam todos os corredores que a gente fez. Vem, 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 porra. Corre, corre, corre. Meu Deus. Só corre. Quê? Olha a primeira coisa. Não, vem. Bora, patrão. Cadê você? Pode deixar. Eu tava dando cobertura pro Zé, porra. Aqui, reto. Aí pega pra direita. O cara que a gente chamou? Matei, matei. Vem, Zé, Jota. Pera, vai ficar todo mundo muito afastado. Se pegar a gente tá tudo solto. Vem junto, vem junto. Vem, bora. Bora. Cadê? Espera, Jota. Calma, tá dentro. O cara é foda, velho. Arruma a cara dele ainda de doido. Meteu o louco. Olha que na hora que tu passou o cara subiu. É, ele tava indo devagar só pro outro vinho, tá ligado? Uhum, sim. Tá dando louco. Eu acho que isso aí foi tudo... Opa! Aí você tá indo pulando errado, não? Eu acho que tá. Acho que sim. A gente tá voltando pra favela. Dá pra sair aqui, Cipá. Dá pra sair aqui, Cipá. Dá pra sair por aqui, ó. Cuidado, que deve ser alto, tá? Zé, tu tá bom no seu dedo? Aham. Eu quero viver! Dá pra cair. Dá pra cair, dá pra cair depois. Vem, vem, vem. Pode vir, pode vir que eu tô olhando, pode vir que eu tô olhando. Pronto, pronto. Aqui tá de boja. Esse cara tava de faca, porra. Bora, 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 bora. Vem, Zé. Eu tava de faca, mas é que ele é cara. Tá velho, não consegui impor respeito com essa chave inglesa. Eu pensei em passar a faca nele, mas a patroa tava perto. Fiquei pra ele que eu ia dar uma chavada nele, mas não achei muito, sabe? Dei pra falar uma balaça na mão com aquele trouxa, velho. Já percebemos que o morro do Dendê é fácil de invadir. Fácil demais. Fala aí, né? E a pé nós vamos se divertir. Invasão, tá? Ah, não. Entra, vai, vai. Eu tenho corda, eu tenho corda, eu tenho corda. Vê se é isso, eu tenho quatro cordas. Não, só tá de sacanagem, né? Que isso? Só de sacanagem, né? Que isso, cara? Ah, tá. Opa. Deixa eu carregar. Outra aí, caralho. Deixa eu carregar. Não, não, inverte. Inverte as posições aí atrás. Inverta a minha bunda não, porra. Calma, rapá. Puta, que pariu. Eu vou carregar. Eu vou carregar. Ai, não tive que ter uma Kombi. Deixa eu carregar. É isso, cara. Eu quero carregar de lugar com ela pra ele... Seria bom. É, seria bom. Ah, vai por causa do caralho. Vamos embora, roubar. É só que ninguém é, porra. Eu quero ficar vivo. É isso, pô. Isso, dá bem que tinha uma Kombi ali, velho. Caralho. Né? Que sorte, caralho. Que sorte. O legal é que ele tá com a mão no meio do voo do volante. Olha lá. Ele pilota diferente. A gente vai de moto e volta de Kombi. Pô, vocês tá ligado que é perigoso se a Kombi pegar fogo, né? Sim. Certeza, porra. Porque eu... Eu falei para de pegar na minha bunda. Calma, rapá. Eu tava limpando aqui. Tinha bicho que você sentou no chão. Morro do Dendê foi fácil de invadir. No hospital eu não vou invadir. No hospital eu vou invadir. No hospital eu vou invadir. Porra, inclusive, porra, inclusive. Ele não vai te conhecer, seu avô? Ele tem aquele coisa de gaga, velho. Ué, mas ele também não te conhece mesmo. E aí? Esqueceu que ele não sabe? Eu vou fazer com esse velho. Ué, eu tenho a opção de botar ele no asilo, mas você não vai fazer isso, né? Não, né? Minha única família. Então, pronto. Então, se é família, você vai fazer o quê? Tá ligado? Não sei. Eu nunca tive família sem ser o Jota. Entendi, entendi. E o quê que fez com o Jota? Fiquei com ele, né? Você tem que ir com o seu avô, tá ligado? Tem que cuidar dele, trocar a fralda. Ah, avô sim. E se o seu avô estiver precisando de trocar a fralda, você vai trocar, não? Não, eu vou contratar alguém para fazer isso. Deve ter babá de velho, não? Deve ter, deve ter, né? Então. Cuidador de velhos. Como é que deve ser o seu avô? Assim, a gente contrata alguém para fazer a semana do bingo aqui na favela e ele fica jogando bingo. Aí, um monte de meses de dominó aí, ó. É velho, ele depois tá... Não. Vou botar ele para jogar dominó. A gente quer que ele fique aqui ao SUS, ó, e ele passa o dia todo aqui sentado incomodando. Como ele tem Alzheimer, bota aí para dominar com ele mesmo. Ah, que maldade. Ele vai achar que ganhou toda hora, eu acho. Eu falei, caraca, cadê meu adversário? Ele foi embora. Ai, que maldade. Vamos usar as paradas para o nosso lado, né? Como é que é o nome dele mesmo? Não ter gafe? Ou de Marechal. Ou de Marechal. É, mas o nome e nome dele eu acho que é Teodoro, pelos documentos. Ah, é Teodoro, Teodoro. Dá o papo, como é que é o idoso lá? Como é que é? Sei lá, né? Você deu um joinha para ele só. Pode ir, Criança. Porra, a gente não vai falar com o velho para a gente saber, cara. Ele tem cara de ser puto da vida. Eita, porra. É isso, boa. Amor, fala com ele tudo, eu tô com medo. Pô, vamos lá, tu que vai falar. Ele tá sentadinho no banco, ó. Vamos ver, vamos ver. Ele é velho, né? Ele deve estar cansado. Fala abaixo. Ih, olha lá de costa. Como é que você vai chegar a falar com o velho? Eu vou dar uma porrada nele? Eu tô armado com qualquer coisa. Tira a máscara. É, aqui você pode tirar a máscara, tá dentro da igreja. Ah, pronto. Que dá tudo também. Vai te conhecer teu avô também, caralho. Gente, casado. Não, tô ligado. Calma, deixa eu tirar. Tá reclamando do que, mano? Nem tu fez nada, caralho. Gente, nem fez nada. Bom, se vocês não estão entendendo nada, é um RP aí da temporada passada, tá? Que era o avô dela que tá sumido. Fala pra caralho, sou arrombado. Eu pensei que ele era o padre. Ele é parente de vocês? É o avô dela. Tava sumido. Tava preso há mais de 30 anos. Vagabundo. Matador. Ele tem doença, né? Arrombado, tá ligado? Ele é engagá, velho. Zé, sabe o que acontece? Pode ser que daqui meia hora ele nem sabe que você foi ali. Para a vida, que maldade. Ele tem Alzheimer. Coitado, coitado. Coitado, velho. Mas ele é bandidaço. Se eu xingar ele ali agora, depois ele não vai lembrar, né? Para, amor. E se ele lembrar? Aí é foda, cara. Aí eu curei ele, pô. Amor, vamos? Caralho, velho. Ai, meu Deus. Se estiver pra meter o louco, eu vou ficar bolada. Vem, vamos embora. Só não treme, só não treme. Só não treme, exato. Ô, dá minha faca aí. Vamos ver, vamos ver. Vou deixar ela, tá legal? Tá encantado. É? Tá diferente? Tá. Caralho. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Opa. Ele não lembra de muita coisa, mas tá aí. Tá aí, eu tô mesmo. Ele tá aí. Tá pensou? Você me lembra muito bem alguém. Ih, cara. Então, eu acho que a gente não se conhece ainda, mas ao que tudo indica, tu é meu avô e do meu irmão, tá ligado? Ele ali, ó. O Kiko. O Kikozinho. O Kiko foi foda, hein? Você é garoto na minha foto. Sim. Ih, rapaz. Tem muita coisa e tu aqui comigo. Ele tem Alzheimer, tá ligado, guys? Cê tão... É, pelo que eu vi ali, o Encantado já espalhou. Como é que ele lembrou? Como é que ele lembrou se der Alzheimer? Eu não espalhei nada. Tem que ser rápido. Ah, não. Ah, não. Se ele tem Alzheimer, como é que ele lembrou da foto lá atrás? Eu acho que é um pico. É a dissensão, tá ligado? Eu tinha que falar isso, senão eu rir da cara dele. Calma aí. O velho tá caducando. Vamos ali, vamos ali. Não caducou por completo. Não vai me apresentar não, porra? Eu tô aqui parado. Nem me apresenta. Olha o outro ali, trocando de posição. Momento triste, momento triste. Momento de família, aquela música. É meio que teu neto também, eu sou casada. Prazer. Me chamar Tonhão. Prazer Tonhão. Você tem quantos anos, moleque? Tem 18, 18. Dezoito. Exatamente, exatamente. O senhor tá tranquilo aí? Foi tranquilo chegar aqui? Eu tô, mas não preciso gritar não. Tu não, eu tô curdo ainda, tá ligado? Não, mas eu tô falando tranquilo. É, é assim que eu falo, entendeu? Só calma um pouco alto mesmo. É, entendi. É porque eu ia falar que o senhor tem a idade mais avançada. Ficou que o senhor tava... Não, mas depois eu não tô, não. Tô cego. Não surte. Ah, você tá cego? É, de um olho ali. De um olho ali. Ah, esse aí eu não sabia. A gente tem muita coisa pra conversar. É, vocês aí... A Clara, o Jota aí, tem que conversar com o senhor aí, hein. Mas que a partir de agora tu tem eu, o Jota e o meu marido. Que tu pode contar. Exatamente. Tem uma casa pra morar. Alguém pra te ajudar. Só se você tiver 60 mil pra comprar, que eu não vou te dar de graça não. Sou velho arrombado. E, sei lá, a gente tem... Uma casa do caralho. Deixar vocês conversando aí. Ok. Seja bem-vindo aí. Pode ficar à vontade aí, tranquilo? Tamo de um tempo. Já tem muito pra conversar aí, ó. Por que que você tá rindo, esse idiota? Ai, caralho. Pô, se tu é cantor, dá palhinha, vai. Ah, daquele jeito, ó. Daquele jeito, vai. É escuro. Quem vive no mar. Nobacaxi. Bob Esponja, caça-cadrada. Bob Esponja, caça-cadrada. Olha quem é um idiota, velho. Bob Esponja, caça-cadrada. Bob Esponja, caça-cadrada. Bob Esponja, caça-cadrada. O Nobunisco é o amigo lá do Bob Esponja. Eu tô aprimorando ainda. Acho que tudo vai estar melhor. Pode crer, essa música é longa, né, velho. Ah, essa aí eu vou aprimorar bastante aí. Você aprendeu bastante essa música aí, velho. É, essa aí é boa. Tem a voz bonita, cara. Tem a voz bonita. É, a voz de cantor, né, irmão. Obrigado, hein. Convida ele pra sair, pô. Convida ele pra sair, velho. Tchau por aí, tá porra. Vai lá, vai lá, cara. Já chegou a voz de cara bonita, pô. Chega lá, vai lá aí. Vai chegando perto dele. Vai lá, vai lá, cara. Vai lá, vai lá. Vai lá, ele. Vai lá, ele. Vai lá, cara. Que eu tô ligado, tio. Isso não é ideia não, rapaz. Eu estava ali atrás, ó. Ahn? E aí? Eu quero entrar pra uma família. Ahn, irmão. Você vai pro lar de adotão, cara. Ligado, velho. Que isso. Ahn, você não tá querendo entrar na família, porra. Tu tem que me surpreender, tá ligado, irmão? Tá ligado? Tu chega assim do nada, tio. Ué. Ahn. Ahn. E aí? Que que tu... Tu pode ser um coxa, cara. E aí? Uma coxa. É, não sei. Ahn. Não tenho nem cara. Não sei. Tem cara pra caralho de coxa, mano. Todo coxa tem cara igual a sua, tio. Ô, menor. Caralho, minha esposa vai morrer ali, velho. Na moral, toda doida, velho. Olha isso, velho. Meu Deus do céu, velho. Tem água na sua casa, não, menor? Não, deve ter, pô. Mas eu acho que ela esqueceu de tomar banho em casa. Deve ser isso que ela tá lá. Fala aí, irmão. Pô, a gente tá precisando trocar uma ideia aí no particular, se tiver como. Tem como, tem como. Vai entrar aí. Só ver. Ô, irmão. Volta daqui 30 minutinhos pra gente ver essa parada aí. Beleza. É nóis. Olha, acho que é os caras lá de Cuba. Vamos ver. Acho que deve estar querendo falar alguma coisa. Ensinar o 5-7. Acho que tu tem que cantar mais músicas. Mais música? Sim. Que tipo de música você quer que eu canta? Eu quero que tu cante uma safadinha e uma romântica. Caralho, uma safadinha? É. Hum, tá porra. Sim. Tô demorou então, tô demorou então. Não vou pensar em uma aqui e só terminar de falar com os caras. Tá. Tá, tá. Depois também vou querer uma, deixa eu ter as duas, tá? Tem uma safadinha boa. Tá bom. É, irmão, é assim, né? Tem que esquentar, né, irmão? Fala aí, tá o papo. Aqui ninguém tá ouvindo não, só nós. Ah, demorou então. Cês colou lá na ilha. Sim. Atrás, não foi? Foi, 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 foi. Um comando superior lá, se vocês quiser aparecer lá. Tá lá agora, irmão? Tá, tá lá agora. Tá lá agora sim. Dá um papo pra ele que a gente vai pra lá agora então. Já falei com ele já. Já falou com ele já? Tá, tá, tá. Pra conversar com ele agora, véi. Só vai na moral, dá uma olhadinha lá antes que lá na guarida tinha a PRF. Ah, pode crer. Então vou, vou, sou desarmado mesmo pra lá. Tá de boa. Tá com o pistolão, ó. É, irmão. Calma aí. É, tô com o pistolão. Tá manjando meu marido, irmão. Tá com o pistolão, carai, boa. Ô, tá, 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 tá dando pra disfarçar não, véi? Foi mal, depois eu vou dar um jeito de botar por lado. Ele falou que tá armado, pô. Bota pra trás. Pra trás é um caceta, carai. Pra trás ele pode achar um local aí que não... Não deve não, pô. Tá doido. Vou achar a toca do minhoca, né? É, irmão. Tá de boa, irmão. A gente vai lá então. Aqui uns 10 minutos tá colando lá já, pô. Demorou então. Demorou, irmão. Tem alguém lá na guarida pra falar com vocês. Valeu, valeu, valeu. É nóis. É nóis. Parada seguinte, guys. Chegamos aqui em Cuba e vamos conversar com os caras aqui, tá ligado? Pra saber o que eles vendem, o que eles fazem, tá ligado? Vou deixar aqui na grama aqui. Tá vendendo essa casa? 300 bilhões. É isso, pô. Tá quase. Daqui a pouquinho vai bater esse dinheiro, irmão. Caralho, 300 milhões, velho. Parece um idiota andando com esse terninho de palhaço, velho. Tem uns caras esperando lá na frente, vai dar um tiro na nossa cabeça daqui a pouco. Caralho, eu quero morar aqui. Quer morar aqui? Sim. É. 300 milhões. Tá quase. Quase, né? Uhum. Falta só mais um pouquinho só. Sim. Boas tardes, boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Tranquilo. Boas tardes, irmão. Tranquilo, tranquilo. Sim, sim. O homem lá, o Portuga, falou que dá pra gente conversar aqui hoje, irmão. Sim, homem. Então vamos lá, se apresentando aqui. Sim. Joaquim na voz, certo? Certo. O mano aqui da direita, Bino. O outro mano ali, Binho. Fechou? Fechou. O mano Binha. A gente tá querendo saber o que vocês estão querendo tratar com a gente aqui, rapaziada. Então, nós temos uma comunidade lá no Brasil, né? E a gente tá querendo saber se tem como comprar algumas mercadorias aqui de vocês pra tá revendendo lá no Brasil, né? Fazendo dinheiro, né? Pros dois lados. Bacana, rapaziada. A questão é o seguinte, vou mandar o papo reto pra vocês aí. Sim, sim. Antes de fechar qualquer parceria, que é o que você tá querendo dizer pra gente aí. Exatamente. A questão aqui, a gente precisa ver a disponibilidade de vocês aí. O corre, a transparência. Correto. Então a gente quer ver na mão de vocês aí, rapaziada. Primeiro o que vocês estão fazendo aí, que vocês estão produzindo lá. Correto. Tá pernicando pra gente aí. Nós estamos fazendo tudo, né? Lockpick, corda, algema, capuz e também a metafetamina. A droga. Metafetamina e qual que é dessa droga aí, mano? Então, ela é tipo uns cristalzinhos azul, né? Uns cristalzinhos azul. Aí tem uns efeitos indiferenciados. Eu não usei porque esse troço vicia, tá ligado? É isso que eu pergunto. Você já mandou uma pra dentro. Não, não mandei não, porque esse negócio vicia. Entendi. Entendeu? Seguinte, a gente se apresentou aí, mas a gente não ouviu de vocês aí. Ah, sim. Pode chamar Tonhão aí. Tonhão, certo. E a dona aí? É só a Clara. Clara. Satisfação, rapaziada. Satisfação, irmão. Seguinte, vamos fazer o quê então, Tonhão? Pegar 100 lockpick contigo aí, fechou? Sem lockpick. Tranquilo. Tem uma pronta entrega lá? Como tá a visão? Posso bater o rádio aqui. Tem outra gente na rua agora. Acho que deve ter por aí. Só confirma isso pra mim aí, entendeu? Posso bater o rádio aqui? Pra ver se tem? Pode bater o rádio. Deixa eu ver aqui. Ô, rapaziada. Tão pegando a vó aqui? Sim. Quanto vocês tem em total aí já? 21. De cada, né? Não, junto. E questão da meta também. Tá, tá. Vai pegando aí. Tem que chegar a 100 hoje. A meta vocês tem pronta entrega também? Tão. É porque hoje a gente vendeu tudo. Então o pessoal tá tudo agora pegando nas ruas, entendeu? Rapaz, tá igualzinho zumbi na rua então. Tá, tá. O pessoal tá na rua pegada. É isso. Então vamos fechar essa 100 lockpick aí. Demorou? 100 lockpick de bom. Tá saindo a 3 mil cada. Demorou. O que a gente tá falando aqui, ó. Seja discreto, entendeu? Perguntou de qualquer coisa. Não sabe. Saiu daqui, não sabe de nada. E morreu o assunto. E o outro. Fechou com a gente, é com a gente. Corta. A gente vê que tá fechando pra dois lados aí. Dois papo aí. Outras ideias. Certo. É essa a visão. Demorou. Aqui é o que os caras vêm já. Vocês viram pra cá? Tava tranquilo a ponte? Tava tranquilo. Não tinha ninguém lá não. Releva essas duas que eu te mandei que elas estão desatualizadas. Eu vou te mandar as atualizadas certinho aqui. Positivo. Essa aqui. Tem o valor das armas aí. Essa aqui. Sai da mano, o hombre. É isso. Deixa eu ver se falta alguma de pistolas. Deixa eu ver se falta delas pistolitas. Essas armas minhas a gente vai ter que comprar muito ainda. Tô tranquilo. Vou dar adiantado lá nas lockpicks lá. Assim que terminar eu já chego aí. Ainda hoje? Tem que ver. Deixa eu só conferir coisas aqui. Tá tranquilo aí? Tá, tá, tá. Tá de boa. É... Consegue pegar isso aí hoje, né? Só sem, né? É... Já tá. Tá. Vai conseguir então. De boa. Hoje mesmo. Hoje mesmo a gente tá aí. Com as lockpicks. Demorou então, rapaziada. Alguma dúvida da questão que a gente tá com ele? Não, não. Tão de boa. Tão de boa. Não demorou, rapaziada. Vai na base. Valeu, hein? Valeu. Até daqui a pouco aí, irmãos. É, vou ter que dar adiantado pra pegar lockpick. Porque a gente não tem não, doido. A gente não tem lockpick não, véi. A gente tá com 30 lockpick lá. O cara pediu 100, véi. Vou falar que não tem. Eu vou ter que dar meu pulo, tio. Deixa eu já ver a cara dos arrombados aqui. O que que o Tatoro tá roubando nós aqui? Não, tora. Tá roubando uma tora. Isso. É isso, caralho. É isso. Tem dinheiro na mão não, né? Sua mula. Você guardou, né? Tá de boa. É, meliança de casamento, irmão? Que isso, irmão. Respeita a aliança aí, irmão. Não é não, né? Respeita a aliança, irmão. Velhança de casamento e de noivado, maravilha. Pode ir, quer ir, pode ir. Calma, gringo, vai dar tudo bem. Eu acho que não vai dar tudo bem, gringo. Dá uma olhada aí, olha só. Vai passar um lancer preto perto da favela, manda seguir. Lancer preto e uma moto. Os caras estão de vermelho aí, dá uma olhadinha. Vê pra onde que ele vai passar, vai, vai, rapidão. Consegue levantar devagarinho? Vai, vê pra onde que ele tá indo, vê pra onde que eles estão indo. Vamos pegar esses caras hoje, vai. A shadow to my life, did you feel? I know the star, you fade away. Afraid I'll aim is out of sight, wanna see you. My love, where are you now? Where are you now?